Toma essa. Vai, fala. E quer ficar famoso por quê? Quer ficar famoso porque é golpista. Gosto de dar golpista. Ó, quem me deve aí, presta atenção, hein. É isso aí, ó. Que eu vou fazer igual, hein. É isso aí. Não gostei. A melhor forma de fazer caloteiro pagar é essa daqui. É isso aí. Ou ele paga de um jeito ou paga do outro. Isso aí, arrasou. Não, não achei legal, não. Vai ficar com a mãozinha aí, ó. Tá devendo camelô. Isso aí. Não achei legal, não. Não achei legal, não. Não, não achei legal, não achei legal. Não, não, não. Não faça isso em casa. Não achei legal, não achei legal. Olha a surpresa dele em aprender uma palavra nova. Falar açúcar. Açúcar. Como? Açúcar. Fazer o quê? Recontornar. Recontornar? Uhum. Contornar. Uma casinha de quê? Uma casinha de gnômio. É? Correge o meu primeiro. Que correge, cara. Que correge. Correge. Correge o meu primeiro. O quê? Chicratriz. Como é que é? Chicratriz. Cicratriz. 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 Bonitinho. É, muito bom. Olha. Olha tem o Swift aí, ó. Tweetando. Puta que pariu. Olha tem o Swift aí, ó. Puta que pariu. Calma tem o Swift. Nós somos do terceiro mundo. Tenha calma. Respira. Vídeo médio do Mr. Beast. Caralho. Não acaba nunca mano. Fez um buraco no Brasil mano. Porra. Porra. Olha. Puta que pariu. Que tristeza. Que tristeza. Como é que é? Pera aí. Como é que é? O cara chega. Pera aí. Pera aí também, né? Que timidade é essa, amigo? Que timidade é essa, amigo? Tu vem dali. Manda meu telefone. Meu telefone para a prima mulher. Ihhh. Ihhh. Cruzou o braço. Acabou. Aqui, aqui, aqui. Ele perdeu já. Mulher cruzou o braço, meu amigo. Não tem o que fazer. Já era. Aqui perdeu. Sim. Qual a dificuldade? Alguma dificuldade? Tu dá para ela? Ela está comprando a ideia, ó. Tu vem dali do nada. Aí tu vem atrapalhar nas nossas conversas aqui. Não. Só me responda uma coisa. Tem alguma coisa de errado aí? Não tem, não. Põe, mostre para ela que eu quero ver. Que cara, folgado. Mostre, meu amigo. Ó, tá aqui. É normal, ó. Mas dá na mão dela. Duvido. Duvido. Não, calma, mano. Tá devendo, hein. Calma aí, meu amigo. Tu vem dali atrapalhar a nossa conversa. Tá devendo. Acredita, macho, que eu estava com a minha namorada. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O cabo não chegou com essas conversas? Mas acabou o meu relacionamento. Só para te dar um conceito. Macho, não deixa a mulher pegar no celular, macho. É foguete. É foguete. É foguete, meu amigo. Não, resolva com ela aí. Nossa, deu sorte de não ter tomado um socão, né? Caralho, acabou o dele e acabou o do cara aí também. Pronto. Dois relacionamentos então que foram o principal. Porque esse aí acabou. Isso aqui já era, né? Claramente já era. Finalizou, irmão. Nossa, que chave. Qual era a forma de pagamento? Aproximação à vista. Quem morou? Ah, achei que você ia pagar, caralho. Finalizou. Que merda é essa, cara? Por que ela tá rindo disso? Aproximação à vista. Eu tava achando que era um vídeo sobre esse aparelho aqui, porra. Porque o aparelho é um aparelho da NASA, né? Achei que era esse tipo de... Eu ia falar alguma coisa desse aparelho aqui. Não, né? Perguntamos a ele sobre sua ex. Não avisamos que ela estaria vendo. Hummm... 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 Você tá nervoso? Uh, um pouco. Rate sua ex 1-10. Uh, looks? Sim. 8.5. O que você acha que ela te ratearia? 5? 6? Quem se casou com quem? Ela não me amarela. Você se esquece? Sim. Eu pensei que eu ia me casar. Realmente? Sim. Eu não sabia. Caralho. Você não me amarela? Não. Por que você se casou? Eu acho que nós queríamos diferentes coisas. Eu não posso mudar o que eu estou lendo. Qual é o seu favorito com ela? Cudindo, assistindo filmes. Eu lembro quando ela me amarela. Eu nunca me senti o meu corpo. Eu nunca me senti o meu corpo. Nossa. O que você diria que você se casou? Eu te amo. Eu te amo. Isso faz você reconsiderar a sua casada? Eu me lembro de você sempre. Sim, sim. Eu me lembro de você. Eu quero ir falar com ela. E eu desejo que você possa estar juntos. Muito obrigada por vir aqui. Muito obrigada. Ela vai lá. Eu não sabia que isso era como você escreveu. Eu vou ver. Eu normalmente vou fazer isso, mas... Oi. Vai ter que casar. Não tem jeito. Não tem jeito. Ei, galera. Taylor aqui. Eu me desculpe por postponar o show ontem. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Mas foi muito difícil. Foi muito difícil. E as pessoas brasileiras não sabem que eles têm mal odor. Eles têm, tipo, CC. E vocês sabem que a verdadeira do Brasil é Juliette. Eita, molinga. The Cuscus is ready. I'm sorry, guys. I'm really, really sorry. A Taylor Swift tá fora de controle, cara. E, ó, vou te falar. Última vez da Taylor Swift no Brasil. Você que é fã. Você, Carlos Chen, aí da live. Última vez dela no Brasil. Nunca mais essa mulher volta aqui, cara. Pode ter certeza absoluta. Essa extinção em massa, né? Não, porque a chance de a gente desaparecer é gigantesca. Quando aconteceu a tempestade solar... Eu ia te contar isso, mas eu esqueci. O Charles Darwin, quando ele publica a origem das espécies no começo de novembro de 1859, ocorreu a maior tempestade solar da história. O Carrington Event. Certo. Que fritou todos os telégrafos que existiam, que não eram tantos, mas queimou todo mundo. E quem morava em latitudes mais baixas teve uma aurora boreal durante semanas. Ih. Então os caras acordavam às duas da manhã achando que era dia. Ih. Teve aurora boreal no México, cara. É. Ó que doideira. No Equador, você acordava de madrugada como se fosse na Finlândia, porque tava o céu todo verde e vermelho. A gente consegue prever esses eventos hoje? Não. Mas a chance deles ocorrerem... É, as... Hoje a gente já tá conseguindo, sabia? É. Não, a gente consegue... Eu tô seguindo todos os sites que fazem a monitoração do sol, né? Isso. Da atividade solar. Mas a última informação que eu li num paper é que nos próximos dez anos existe vinte por cento de chance de ter um que entra no evento. Tá. A Índia lançou uma sonda pra estudar o sol que é a primeira vez que vai ter um sistema de inteligência artificial. Então... Que ela vai medir igual o fundo do olho. Aham. O sol, ele pode dar alguns sinais de que vai ter uma grande explosão. Certo. A gente, hoje, com o histórico que a gente já tem, é os quarenta milhões lá dos chinesinhos. A gente já tem isso. Então, os indianos, eles têm lá o código deles e tudo. Aqui acabou. A gente acha que eles vão conseguir prever as grandes explosões. Porque, hoje, qual que é o problema do evento de Carrington acontecer hoje, tá? Ele pode fritar os satélites. A gente não tá preparado pra isso. Não. O GPS fudeu, inclusive, né? Fudeu. Não, não. Não é só o GPS que frita. Frita tudo. É. Nós não teremos mais internet. A era digital termina. Oh, graças a Deus! Carrington Event Plus. Então, por isso que eu digo, quem quiser ler... Até que enfim uma notícia boa, porra! Assista Extinção em Massa. Fala que vai ser digital. É o fim da era digital. Ah! Vou até falar pra vocês aqui. Há um mês atrás, mais ou menos, logo depois que eu voltei lá do eclipse, teve uma grande explosão solar. Teve uma senha mesmo. Teve uma... Teve uma CME que a gente chama, que é a gestão de massa coronal. Ela deu um glitzinho no satélite de GPS por uns 20 minutos, meia hora. Os aviões da Azul não decolaram. Trinta aviões da Azul ficaram. O cara da Azul me ligou. Imagina num evento, né? Forte de verdade. É... Estamos no começo do fim. Ó, aprende. Homens do chete. Primeiro encontro. Você não pode estar vestido igual todo mundo. Primeiro... Ó, eu por exemplo, se eu for num primeiro encontro com essa roupa que eu tô aqui... Nossa, a mulher vai fazer de gato e sapato. Se você for num primeiro encontro assim... Ganha na hora. Não tem como, né? Não tem como, não tem como. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno.